Enseimar o coco, já vai começar Esse coco não tem mistério, menina Para se dançar, vem, vem Enseimar o coco, já vai começar Esse coco não tem mistério, menina Para se dançar, vem, vem Enseimar o coco, já vai começar Esse coco não tem mistério, menina Para se dançar, vem, vem Vem somar um pouco, já vai começar Esse corpo não tem mistério, menina Para se dançar, vem, vem Vem somar um pouco, já vai começar Esse corpo não tem mistério, Natália Para se dançar, vem, vem Vem somar um pouco, já vai começar Esse corpo não tem mistério, menina Para se dançar, vem, vem Diz que vai um pouco, já vai começar Desse corpo não tem mistério, Júlia, para se dançar Mas dos corpos de balança, dos coqueiros da beira do mar Não é o mesmo corpo da rádio, chegou pra dançar Mas dos corpos de balança, dos coqueiros da beira do mar Não é o mesmo corpo, Júlia, chegou pra dançar Chegou dos corpos de cabelo, 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 Chegou Para se dançar Vem, vem Vem salvar do corpo Já vai começar Esse corpo no pênister Vem, vem Já vai começar Para se dançar Vem, vem Vem salvar do corpo Já vai começar Esse corpo no pênister Vem, 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 vem sobar um pouco, já vai conversar Esse corpo não tem de pé, Natalha, para se dançar Vem, vem, vem sobar um pouco, já vai conversar Esse corpo não tem de pé, Natalha, para se dançar Mas os corpos em balança, os coqueiros na beira do mar Não é o mesmo corpo da casa, chegou para dançar Mas os corpos em balança, os coqueiros na beira do mar Não é o mesmo corpo, entre o canto, chegou para dançar E chegou vem, 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 vem Lá, vem, 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 vem Chegou o fogo, a cabeça, cheio de terra e balanço do mar Vem, 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 vem somar de novo, já vai conversar Esse novo, não tem esperto, imita, para se dançar Vem, vem, vem somar de novo, já vai conversar Esse novo, não tem esperto, imita, para se dançar Vem, vem, vem somar de novo, já vai conversar Esse jogo não tem respeito Para se dançar, vem, vem Vem somar um pouco, já vai conversar Esse jogo não tem respeito Para se dançar, vem, vem, vem